Às vezes, cara, você vai passar em alguma força, assim, se você não tomar cuidado, você escorrega. Geralmente, dia de chuva é bom, porque a gente começa a receber mais delíveres, né? Delíveres, gorjetas, eu acho que é porque a galera fica em casa, né, galera? Já pensou se eu ficasse nessa fila pra pegar o delivery? Eu ia ficar mil anos ali, então não, né? Isso tem que ser muito útil. E aí, pessoal, Roger Vieira aqui, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de delivery, aquele vídeo que vocês gostam, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta! Então vamos começando ligando nosso aplicativo, vem comigo, pô, vamos lá! Aê, vem comigo! Ó, o Dordeste, galera, ups, cadê o Dordeste? Vamos lá! O Dordeste eu tô sem agenda, ó, eu tô sem agenda, galera. Teria que ir lá embaixo pra começar o Dordeste. Então a gente vai focar primeiro no Uber Eats, beleza? Então vocês já sabem como que funciona. Antes de mais nada, clica aqui abaixo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais alongas, vamos pro vídeo de hoje! E vamos que vamos, galera! Vamos começar mais um dia de trabalho. Hoje é sabadão, eu tô começando um pouquinho mais tarde, ó, 9h34. Vamos lá, galera! Eu tô começando hoje com 41.861 milhas, hein? Eu não posso esquecer de anotar isso aqui pra vocês. Vamos que vamos, galera! Com dia de chuva, geralmente dia de chuva é bom porque a gente começa a receber mais delíveres, né? Delíveres, gorjetas, eu acho que é porque a galera fica em casa, né, galera? Principalmente quem faz Uber Driver sabe que há muita diferença quando começa a chover, né? Muita gente acaba chamando um Uber Driver, um Lyft Driver pra poder ir a algum lugar, até porque tá chovendo bastante e a pessoa não quer se molhar. No caso dos delíveres, os delíveres começam a subir bastante também. Ó, como você pode ver aqui, ó, tudo isso aqui é o Surge Price. Deixa eu mostrar pra vocês. É quando tem uma relação de oferta e demanda, né? Então, quando tem poucos drivers disponíveis e muita gente pedindo os delíveres. Então, tudo isso aqui, ó, vai pagar um pouquinho a mais pra nós, você tá vendo? E em dias de chuvas não é diferente, né, galera? As pessoas querem ficar em casa, elas não querem se molhar pra buscar um delivery. Então, acaba que eles pedem mais delivery. Consequentemente, a gente faz mais dinheiro. Chama um aqui, 8h96, 8h96. Vamos lá! Vamos pegar no Normes Café. Galera, tá chovendo bastante, cara, meu Deus! Ó, esse daqui é um lugar que vem de café da manhã, gente. Vamos lá! Esse delivery aqui, galera, deixa eu ver. Nós vamos pegar pra Henrique. Ó, tá vendo? É café da manhã, ó. Bacon, Scramble, Hotcakes, Coffee. Então, vai ter um café e tem, acho que bacon e ovos. Às vezes a dificuldade que a gente tem é encontrar a vaga no próprio estacionamento, que é ali, ó. Vamos ver se tem vagas. Então, vamos lá? Deixa eu só pegar meu suporte, que eu esqueci lá atrás. Eu falei pra vocês que é sempre bom ter uma base dessa, ó. Essa menorzinha eu coloco minhas comidas, essa daqui, e essa outra é pra colocar uns delivery. Porque senão chacoalha muito no seu carro. Galera, nos dias que chove, nós drivers sofremos bastante, porque... Às vezes, cara, você vai passar em algumas poças, assim, se você não tomar cuidado, você escorrega. Ó, é nesse enorme aqui que a gente vai pegar, ó, tá vendo? Ainda bem que deu uma paradinha na chuva, não tá chovendo tão forte. Mas é preocupante, vem comigo. Olá, eu tenho um pickup para Henrique. Obrigado, tenha um bom dia. Vamos que vamos, galera. Tá bem cheio aqui. Viu? Bom, então aqui, como você pode ver, ó. Tá vendo? Tem o delivery e tem o café também, ó. Tá tudo bem sacolado. As empresas, elas botam bastante no saquinho. Ó, e chamou mais um. Só que esse aqui não pode aceitar, não, que é 3 dólares. As empresas colocam no saquinho até pra ter segurança, né, de nenhuma contaminação, da gente não levar nada. Então, o cliente vai lá, tira do saquinho e fica à vontade. De manhã é muito bom, por causa do café da manhã, gente. Já falei pra vocês. Coloca a água, isso aqui. Bom, vamos iniciar? Beleza, nós vamos levar ali em Santana. Hoje é sabadão e o fluxo de trânsito está um pouquinho menor. Geralmente as pessoas pegam pra viajar. Ó, aqui é um mobile home park. Olha que legal. Legal, né? São mobile homes. Ó, que interessante. São casas móveis. Interessante, cara. Muito bacana. Ó, tá vendo? Legal, né? Bom, nós temos que procurar, galera, o Space 45. 64, 48, 49, eu acho que é na rua de trás. Ó, são casas meio que de lata, você tá entendendo? Da hora, né? Vamos lá, vamos estacionar aqui. Vamos entregar pro cliente. Número 45. Aqui é mobile home. Eu acho que eles conseguem mover essas casas daqui de lugar. Olá, para Henrique? Ok. Obrigado, mano. Está chovendo. Obrigado. Tenha um bom dia. Enjoy. Eu falei pra ele que tá chovendo, galera, que eu não poderia deixar no chão, né? Bom, aqui, vou mandar uma mensagem pra ele. Obrigado. Estou seguro. Tenha um maravilhoso dia. Beleza. Aí aqui, como a gente tirou a opção da foto, eu vou mandar de novo aqui. Beleza. Pronto, vamos pro próximo. Galera, olha só que interessante. Meu schedule da Dordech é das 5h às 8h30. Só que tá busy, então eu vou conseguir iniciar um schedule agora. Tá vendo? Pronto, consegui iniciar um schedule. Agora, consigo trabalhar pela Dordech. O problema da Dordech é esse, gente, que você tem que trabalhar por schedule e também por região. Olha só, ó. A região que eu vou trabalhar é essa daqui. Então, vamos pra lá, né? Galera, quando tá chovendo, dependendo do lugar, eu não deixo o delivery no chão. Por quê? Às vezes você deixa o delivery no chão e tá chovendo bastante. E beleza, o cliente colocou a opção Deixe na Porta. Só que o problema é, se tá chovendo e se pra aventura, né, cai chuva no delivery do cliente, ele não vai ficar feliz, né, galera? E ele vai acabar te dando uma estrela. Ou melhor, um joinha pra baixo. E isso, de certa forma, afeta o seu rendimento, afeta a sua pontuação e não é bacana, beleza? Então, fica ligado com isso, né? Ligeiro, ligado. A não ser que o lugar seja coberto, seja tranquilo. E aí não vai ter problema você deixar o delivery no chão. E é isso aí. Vem comigo. Galera, chamou um delivery excelente, ó. 11,80, 1,8 milhas. Caraca, esse é muito bom. É no Café Cultura. E aqui na esquina, ó, pertinho. Vamos ver o delivery do cliente. Vamos lá. Ó. Vixe, parece que tem, ó. Tem café. Tem breakfast torta. Tem um monte de coisa, cara. Por isso que é bom você acordar cedo, cara. Delivery de breakfast, ele tem um valor um pouquinho maior, por incrível que pareça, né? Lógico, de madrugada sai muito fast food também. Gente que tá cracudo, que acabou de sair de falar. Também você vai encontrar deliverys bons. Mas de manhã, eu acho que você encontra muito mais. Ó o Dodge, galera. Ó o Dodge. Vem comigo. E tem que tomar cuidado, viu, galera. Porque o trânsito fica uma loucura quando tá chovendo. Então, se você não tomar cuidado, você pode acabar tendo um acidente. E chamou um outro também, no DoorDash. Deixa eu ver. Ah, isso é muito pouco. A minha meta é a partir de 7 dólares, galera. Vocês me perguntam, né, se tem problema ficar recusando muito as ordens, né? Olha, depois da entrada da Prof. 22, que são vários benefícios pra drivers, você pode sim recusar as corridas, né? Obviamente que aceitar e depois cancelar, isso pode ter um impacto na sua conta. Mas recusar os deliveries não tem problema, beleza? O que acontece da DoorDash, quando você recusa demais, eles acabam te tirando do schedule, né? Da agenda de trabalho. Então, fica a dica pra você, né? No DoorDash, ficar recusando demais, eles vão ficar pausando o seu aplicativo sem você querer. E vão fazer você perder o schedule. E como você sabe, já é difícil achar schedule na DoorDash, né? Ah, hello. Hi. I'm looking for Café Cultura. Ah, okay. Sorry. Thank you. Eu entrei numa loja de... Entrei numa loja errada. Entrei numa loja de roupas. Eu, hein? Bom, vamos que vamos, galera. O café é aqui, ó. Caraca, que doido, cara. Chamou um outro aqui, ó. Do McDonald's. Hi. I have a pickup for Oscar. Thank you. Have a good day. Bom, vamos que vamos, galera. E depois ainda tem que passar no McDonald's ainda. Meu Deus, tá uma loucura. Ó, esse aqui é um café do cliente e aqui tá o café da manhã dele também. E chamou um DoorDash também, gente. Lá no McDonald's. Eu vou ter que correr lá no DoorDash. Cuidado pra não deixar cair o café do cliente, hein? Bom, vamos colocar o café do cliente aqui, ó. Vai fazer um malabarismo. Uou. Pronto. Pega o café da manhã. Ai, show de bola. Beleza. Pronto. Nossa, gente. Eu sofro pra fazer isso aqui. Deixa seu like. Bom, agora, galera, nós vamos pegar o McDonald's, que é o DoorDash. DoorDash. Quando chama dois aplicativos é uma loucura, gente. A gente fica muito doido. Vamos lá. Vem comigo. Sete minutos. Eu já falei pra vocês que agora que eu trabalho com dois aplicativos, eu tô ficando doido, gente. Tô ficando doido. A loucura. Vamos que vamos. Mas, ó, eu vou ser sincero pra vocês. Que eu tô maximizando os meus ganhos, viu? Agora que eu tô trabalhando com dois aplicativos. Eu fico doido. Sim. Faz parte, né, galera? No trabalho, todo mundo tem que ficar doido. Nossa, quase engasguei aqui. Pô, você que tá acompanhando os vídeos anteriores, tá vendo, né? Os ganhos que eu tô colocando aí. Já coloquei, eu acho que umas três semanas de ganhos aí pra vocês, trabalhando com dois aplicativos. Então, cara, tá muito bom. Graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por esse trabalho. Eu tô conseguindo pagar minhas contas e comprar minhas coisas. Vem comigo. Eu acho que eu vou lá dentro do estabelecimento, porque o drive-thru fica sempre bem cheio, ó. Eu já mencionei pra vocês que vocês pegam geralmente os deliveries no drive-thru quando é madrugada. No dia a dia comum, não é bom ir pelo drive-thru. É bom ir por dentro do estabelecimento, beleza? Dá uma olhada como tá o drive-thru, gente. Olha isso aqui. Olha onde a fila tá indo. Cara, trabalhar no McDonald's deve ser muito trabalhoso. Trabalhar deve ser muito trabalhoso. Olha como tá cheio o drive-thru. Bonito. Vamos pegar lá dentro. Nós vamos pegar o delivery da Megan. Acho que ela tá com fome. Dá uma olhada o tanto de carro que tem. Olha. Olha o tanto de carro que tem, ó. Você tá vendo? É uma loucura, cara. Por isso que eu geralmente venho aqui dentro. Mas aqui dentro também não tá muito diferente. Bom, aí aqui o que a gente faz? A gente passa aqui o código aqui, ó. Você tá vendo? 45457. Alguns estabelecimentos você passa o nome. Mas geralmente é o código aqui. Beleza? Eu vou pedir pra editor aproximar a tela pra vocês. E aí, você tá vendo aquela telinha lá no fundo, lá, ó. Lá no fundo. Aquela tela é onde tá em processo os pedidos. Então quando você faz um pedido ali no caixa, ó. Ali no caixa, como você pode ver. Aí vai pra aquela tela lá pra cima. E o nosso pedido também vai lá pra aquela tela. Então, quando ele ficar pronto, aí geralmente você vai lá e pergunta. Ou a moça vai lá e fala pra nós também. Então é basicamente isso. Beleza? Pelo que eu já tô vendo aqui lá no fundo, parece que a moça já tá fazendo, ó. Tá vendo? Então, já já vai tá pronto. E aqui, ó. Eu sempre coloco essa opção aqui. Store Busy. Tá vendo? E como você consegue ver, a loja tá meio lutada. Então, é isso aí. Por isso que demora um pouco. E às vezes, galera, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Porque como a gente tem que fazer delivery muito rápido pra ganhar dinheiro, né? Então, quando a gente chega no estabelecimento e tá muito cheio, aí a gente tá perdendo dinheiro, né? Mas eu acho que o meu delivery já tá pronto ali. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto, tá vendo? Peguei aqui, como você pode ver. Aí o código que eu passei pra ela é o mesmo código que tá aqui, ó. Eu acho que eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores. E olha só como o Drive Thru tá lotado, gente. Já pensou se eu ficasse nessa fila pra pegar o delivery? Eu ia ficar mil anos ali, então não, né? É verdade. Pra ir fumar balabarismo. Ó, tá vendo? Vou colocar aqui. Bonito. Beleza? Ó, tá vendo? Esse código aqui é esse código aqui, tá vendo? Vamos entregar primeiro o Uber Eats. Porque aquele cliente já tá esperando. Ó, e o que acontece? Por eu ter ido longe, ó, eu vou ficar meio longe no Uber Eats. Mas não tem problema. Você consegue iniciar mesmo assim, ó. Tá vendo? Então agora eu vou lá entregar. O DoorDash, você tem tempo pra chegar e tempo pra entregar. O Uber Eats não. Então, geralmente, no caso do Uber Eats, eu entrego ele primeiro e o DoorDash eu entrego ele segundo, beleza? Então o DoorDash tá aqui. O Uber Eats tá aqui. E vem comigo. A chuva é meio complicado, porque ela para e volta, para e volta, para e volta. É uma loucura, gente. Bom, as instruções desse cliente é Meet at the Door, beleza? Então eu vou ter que encontrar ele na porta. Por que será que ele quer que eu encontre ele na porta, hein? Vem comigo. Quase que eu engasguei. Primeiro nós vamos pegar o Uber Eats. 15 e 21. Pegar as coisas do cliente. Aqui você tem que ser multi-users. Essa rua aqui é meio esquisita pra parar. Vou mandar uma mensagem pro Oscar. Vamos lá. Ó. Thanks. Stay safe. Have a wonderful weekend. Beleza? Pronto, Oscar. Aproveita, meu filho. Já tem um outro aqui. Meu Deus do céu. Mas eu tenho que fazer o DoorDash. O DoorDash é 4 minutos de distância. Galera, uma loucura, cara. Vamos confirmar aqui e vem comigo. Galera, vocês já perceberam que eu adoro fazer esse trabalho. E obviamente que esse trabalho não é considerado um real job, né? Como nós vemos no Brasil, né? Os trabalhos que a gente tem, né? Um trabalho das 8h às 5h. Bonitinho, cheirosinho, no ar-condicionado. Mas eu gosto muito de fazer esse trabalho, né? A liberdade que esse trabalho me proporciona de fazer o meu horário, né? Trabalhar quando e onde eu quiser. Então se eu quiser trabalhar aqui ou se eu tô viajando, quero trabalhar em outro estado também. Se às vezes eu preciso, sei lá, quero fazer um churrasco, vamos fazer uns DoorDash ali e pagar o nosso churrasco. Eu posso. Outra questão também, galera, é que eu sou o dono do meu próprio salário, né? Então quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Pra mim isso é muito bacana. E só o fato de não ter aquele chefe chato, te amolando, é sensacional, né? Então o meu trabalho começa quando eu coloco online e termina quando eu coloco offline. Pra mim é sensacional. Vem comigo. Ah, e eu quero saber de você. Vale a pena trabalhar com delivery aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo? Deixa nos comentários que eu quero saber. Agora sim, vem comigo. Ó, eu acho que eu vou cancelar o Uber Eats. Porque olha só como eu tô distante. Tô muito distante, cara. Eu vou ter que cancelar o Uber Eats. Muito longe. Senão eu vou demorar muito pra chegar lá na empresa, pra pegar o delivery e o cliente vai ficar bravo, né? Eu não quero isso. E lá na frente, aproxima a tela, a editora, e trava a tela. Dá um congelar, ó. Trabalhos 714-664-0900. Trabalhos 714-664-0900. Meu Deus do céu, a gente não tem um dia de paz. Olha, não, 12 dólares, 9 milhas. Esse eu não vou, não. Galera, tá chovendo trabalhos aqui nos Estados Unidos. Literalmente, né? Hoje tá chovendo e tá chovendo trabalho também. Por quê? Muitos americanos não querem fazer os trabalhos convencionais que a gente conhece, né? Até porque pagam um pouco aqui nos Estados Unidos e a galera não quer ir pra rua trabalhar, né? Eu sei que é complicado, mas é isso. 15-07. 15-17. 15-07. Cadê o 15-07? Eu vou ter que estacionar aqui. E aí eu vou lá fazer o delivery. Vou ter que estacionar longe, porque o endereço da cliente era na avenida e não tinha como eu estacionar lá. Então eu vou ter que ir andando. Fazer o quê, né? É o único jeito. Tem até 10h41 pra entregar. Galera, olha que carro da hora, aquele carro ali. Olha, ele é rebaixado, ó. Ih, chamou outro delivery. Ah, não, esse é muito distante. Deixei meu carro ali atrás, ó, tá vendo? Porque é o seguinte, aqui é uma avenida, ó. E como que eu vou estacionar aqui pra entregar pro cliente, você tá vendo? Não dá, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou vir andando. Eu falei pra cliente que eu não poderia estacionar ali. Bom, vamos que vamos. Eu vou mandar uma mensagem pra cliente, ó. Não, nem vou mandar mensagem, porque vai que fica estranho. Vou só finalizar. Beleza, vamos que vamos, galera. Ó, me deu 2 dólares e 50 de gorjeta. Tô rico? Não tô, mas tô feliz. Vem comigo. Bom, pessoal, estamos agora no dia seguinte pra mostrar os ganhos pra vocês. Eu sempre mostro no dia seguinte por causa das gorjetas, beleza? Então, vamos começar primeiramente do Uber, ó. Eu trabalhei ontem, no sábado, né, dia 15, 10 horas e 25 minutos online, 7 horas e 22 minutos ativa, né? Eu já mostrei pra vocês que as horas ativas é o horário que a gente busca, entrega, o delivery pro cliente. Foram 16 corridas, 51 pontos, né, que é a pontuação de Uber. A Uber me pagou 91 e 29, as promoções foram 57 centavos, as gorjetas foram 87 e 94, totalizando 179 e 80. Aqui a gente consegue ver os delives, ó. 20 e 18, 31 e 37, 10 e 63, 8 e 23, 12 e 64, 27 e 92, 9 e 51, 7 e 98, 18 e 92, 11 e 64, 11 e 81, 8 e 97, beleza? Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui, o maior valor foi esse de 31, é esse de 31, ó. Foram dois clientes, como vocês podem ver aqui, ó, era previsto de eu ganhar 27, mas eu ganhei 31. As gorjetas foram 19 e 82, ó, Uber pagou 11, promoções foi 17, gorjetas 19 e 82, foram dois clientes, como vocês podem ver aqui, ó. Vou mandar um muito obrigado, beleza, 179,80, 179,8, mais, agora vamos no DoorDash, vamos lá, o DoorDash foi sábado aqui, ó. Então tem três schedules, beleza? Um de 33,50, um de 34 e, ou melhor, 35,45 e um de 19,25. Então vamos lá, ó, aqui foram quatro deliveries, 8,75, 8,25, 9,25, 7 e 25. Esse segundo schedule foi quatro deliveries também, como vocês podem ver, e o último schedule foi dois deliveries, beleza? Então, como vocês sabem, o DoorDash tem que ficar começando e finalizando o schedule toda hora. Então vamos somar aqui, galera, vamos lá, ó, mais 33,50, 35,45, mais 19,25. Que é igual a 268 dólares em 10 horas e 25, beleza? Que eu mantenho sempre o horário da Uber. A quantidade de milhas, 42.015. Então a editora vai pegar o inicial menos a final pra saber quantas milhas a gente percorreu, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, estamos postando vídeo de delivery todos os dias pra vocês. E vai deixando nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos, estão gostando, não estão. Deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!